E aí pessoal, tranquilo? Quem fala no nosso canal, posa em vídeos e vamos para mais um vídeo de Outlast No último episódio a gente parou correndo Tanto que eu acabei de gravar o último episódio, então A gente parou correndo do Do malucão aqui, deixa eu aceitar a iluminação No último episódio a gente parou correndo do malucão ali que matou o outro Ai 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 Vamos soltar o play aqui, 15 minutos contando a partir de agora Foi, calma aí, calma aí Ae, foi, vambora Bom, e agora é correndo do maluco né Que é onde a gente parou, ai, eu vou morrer com certeza, vamos lá E eu sou um cara muito bom, que eu corro com a câmera na mão Elevador precisa de uma chave, fudeu Bom Fudeu de vez né, só atitude De conferência de coisas, fudeu de vez né E ai maninho Da onde que eu corri, eu corri daqui ou eu corri de lá Bom, vamos para o escuro né Deixa eu recarregar a bateria Claro, num lugar escuro que me parece seguro Carregar num lugar escuro Pô, podia tirar as pilhas desse rádio hein Ah, eu posso me esconder, legal Legal não, é uma má notícia Porque é sinal que eu tenho que correr de alguém Bom, vamos lá, vamos voltar para o nosso carrasco ali Ó, ó, escândalo aí Cara Bom, eita, iluminação aqui mexendo Cadê nosso carrasco? Bom, ele matou o maluco aqui Sobrou nada É óbvio que ele vai matar a gente de um jeito mó escroto né Por quê? Porque ele é um escroto Cara, por que que eu vou ter correndo atrás do errado velho? Aqui é um som, uma caldeira Aqui não tem nada Cara, quanto mais eu ando mais um som horrível eu tô ouvindo Calma aí Vamos ver aqui nas notas que ele fez uma nota aqui Trager, esse louco maldito arrancou meus dedos Se fudeu Ele torturou e mutilou dezenas de pacientes Eu assisti ele matar outros sem poder fazer nada Ele fala como um idiota de colarinho branco das escolas de administração Provavelmente tem tacos de golfe na porta amada do seu áudio Eu apostaria o resto de meus dedos que ele foi um dos chefes de Murkoff Antes da coisa que tenha infectado esse lugar Ter mudado ele Eu quero sair desse lugar Eu quero meus dedos de volta Eu quero saber o Trager morto Tá bom né Você quer pouca coisa né amiguinho Ficou puto ter perdido o dedo Vocês viram? Bom, tem mais nada aqui pra dentro Tem mais nada pra cá Esse que é o problema Eita porra Tem uma porta ali Vambora Oh, o barulho aí Bom, eu tentei passar por aqui Nada Tentei passar por essa porta Não né Não, mas não dá também né Trancado O que faremos agora hein Ah, rapaz Vamos ter que voltar aqui no Ah é, porque ele seguia Nossa cara Não tinha sangue aqui Não Não, cara Não 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 Dá um empurrão aqui nessa Eita porra Pronto Dá um empurrão aqui nessa Porra Vamos lá Deixa eu ver se tá contando os minutos Aqui certinho Tá, legal Vamos lá Ai, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos pro escuro Que é pra passar medo logo Andou lá Não tem nada aqui pra me assustar Legal Tem como eu descer? Não Tem uma porta e uma cama aqui Uma porta toda lacrada Beleza, deixa eu deixar o seu ar mais aqui Que senão eu vou apertar algum botão dele Ah, vamos lá E o medo tá como? Tá grande Ei, ei O que você está tentando fazer? Não, não, não Não, não Como é que eu vou fugir de você, amigo? Tem pouquinho corpo aqui, né? Ah, eu tô fudido, velho Vai, me mata logo Ó, deu duas Ai, não, mata logo de cara Ah, vai, mata logo Ah, beleza, beleza, beleza Já descobrimos Caramba Caiu uns pedaços do meu corpo ali no chão Bom Descobrimos que ele, né Ele tem que dar alguns golpes pra matar a gente, né? Descobrimos também Que pra cá Que pra cá não tem nada, né? É só Beleza Que a gente vai encontrar ele ali Agora A gente não se desesperar o suficiente Óbvio que ele vai descobrir que eu tô aqui Bom, vamos filmar nossa morte Cara, olha o barulho dele mexendo na Com a tesoura, velho Pra que isso? E aí? Ah, vou abrir Foda-se Opa, vai pra lá Que eu vou pra cá, amiguinho Eu não sei o que que eu tô procurando, cara O que que eu tô Caramba Os caras tão vivos aqui, velho Isso que é o problema Coisa, coisa, coisa Horrível Ah Não Não Parabéns, Denis Mas merece morrer mesmo Não, 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 não Não, não Merece É pra fechar a porta na cara dele Caralho O cara tem que... Não, não, não Tem coisas que não fazem sentido O cara tem que fechar a porta na cara do maluco E não fechar pra dentro junto com o maluco Você não é um super herói Tipo, você não vai matar ele Eu não vou me esconder lá de novo no banheiro E aí, vocês vão fazer o escândalo de novo Pra chamar a atenção dele? Vamos ver o que tem aqui Ah, é outro banheiro Legal O que é? Eu tenho que abrir cada porta? Não tem nada aqui, mano Vai lá Vai me ver de novo Filho da puta Ai Pulou? Pula mesmo Parabéns Caralho Como é que eu vou resolver isso? Vamos lá Vamos de novo Com essa música da Atena aí Vai, vambora Eu preciso que você trabalhe comigo aqui, amigo E aí Pode ir embora E se eu tentar aquele corredor ali Da onde ele saiu? Verdade Eu não pensei nisso, hein Bom, vambora Uh Partiu Pra onde? Não faço ideia Vamos lá Bom, ele vai tá aqui, né, velho Opa Vou tomar a primeira Tomei Vou pular aqui Pulou Vou morrer Não, tudo bem Tudo bem Tudo bem Descobrimos que ele empurra aquela caixa O objetivo é Dibrar ele O objetivo é dibrar ele Pra poder empurrar a caixa no corredor Então tá Depois de Um vídeo inteiro Descobrimos o que tem que ser feito, né Opa Pode chamar atenção Que engraçado E aí, vai fechar a porta ou vai esperar ele vir? Eu preciso que você esteja trabalhando comigo aqui, amigo Vai, fala logo que ninguém gosta de desertor, essas coisas, vai Eu deveria ter cortado os pés primeiro Cadê, acho que ele sabe que eu tô aqui Fodeu Ah, vambora Se eu fechar ele dentro da sala Dessa sala Talvez eu consiga Mas como eu faria isso? Vai, dá um grito aí pra ele vir logo Opa, vem cá Só pega o caminho certo, Dennis Vamos lá Sem desespero Movimento simples e claro Ainda bem que você sabe que eu não me importo, né Tem que chegar primeiro que ele ali, né Opa Empurrou Já fecha Fecha essa porra Isso, amigo Isso, garoto Demoramos um vídeo inteiro pra entender isso, hein Oh, escadelo Vamos pra cá primeiro Cara, eu tô ouvindo um barulho mais esquisito Ah, é o barulho do cara se mexendo aí Bagulho zoado, velho Ok, esse corredor Opa Você vai entrar comigo aqui e vai me matar, né, amigão Mas isso só no próximo episódio Bom, pessoal Terminamos mais esse vídeo Se você gostou do vídeo E não é inscrito Por favor, se inscreve pra dar aquela força Quem já é inscrito, meu muito obrigado Um abraço pra vocês Tudo bom e falou Lul 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 Tchau Tchau